Foi uma dúvida do Matheus, com relação ao que colocar, se poderia colocar mais coisas no trabalho com relação às máquinas elétricas, né, e eu disse que sim, tá, então, se alguém depois tiver uma dúvida, a gente fala no chat, não tem problema, tá bom? Eu vou pedir que vocês peguem o material nosso, o LIP1, porque ficou faltando uma partezinha justamente dessas máquinas elétricas que eu gostaria de estar abordando com vocês. Todos estão me ouvindo bem? Ok, tá bom. Então, vamos lá, vou pedir que vocês peguem aí o LIP1 e que abram ele na página 34. Aí vocês vão ver lá, máquinas elétricas, umas bicicletas maravilhosas na primeira página. Abriram aí? Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma... Ok, então... Então, vamos lá. Opa, peraí, tô voltando. Página 34, Bianca. Tudo bem? Legal, então vamos lá, gente. Vou iniciar aqui uma explicação, então eu vou acompanhando, vocês vão acompanhando por aí, tá, que é sobre máquinas elétricas, né, e eu havia pedido também que num dos roteiros de estudo vocês respondessem essas quatro perguntinhas que tá aí na lateral da página, né, sobre as questões já logo da imagem aí, né, que é uma estação de bicicletas elétricas, tá? Então tem perguntas aqui e eu vou só abordar dois itens, né, e depois aí eu vou abrir no finalzinho para que vocês possam falar também. Tá? Então eu vou pedir a gentileza que não fiquem digitando no chat para não atrapalhar a explicação. Então, microfone desligado e a imagem também, tá? Então vamos lá. Com relação a esta página 34, então eu vou por página para facilitar para vocês, tá? Nós temos os benefícios e as desvantagens das bicicletas elétricas. Como assim, né, tem alguma desvantagem em algo que ecologicamente é o correto? Tem sim, então eu vou falar um pouquinho dos benefícios, tá, dessa bicicleta elétrica, que é a redução de trânsito de automóveis, a ausência de emissão de gases poluentes e contribui também para a saúde das pessoas, até porque é uma atividade física. Com relação a desvantagens, nós temos menos comodidade, ou seja, não é tão cômodo, né, confortável como um carro, então no caso vai gerar menos conforto, a falta de segurança e custo, tá, porque não é um meio também que todo mundo possa adquirir uma bicicleta elétrica. Na página 35, aí eu peço que vocês acompanhem aí, não se preocupe se tiver um pouquinho, se eu estiver acelerando um pouquinho, essa nossa aula está sendo gravada, então não tem problema, tá? Então vamos lá, na página 35, vocês, a gente vai abordar aqui a produção, a distribuição e o consumo de energia elétrica, que são fundamentais para o bem-estar moderno e para o desenvolvimento econômico de um país. Lembrando, né, pelo mapinha aí que nós temos, um gráfico, se vocês observarem, nós vamos lembrar que mais de 1 bilhão e 300 pessoas não têm acesso à eletricidade e 2,6 bilhões de pessoas não possuem instalações de cozinha com fontes de energia limpa, ou seja, fogões que não causam poluição do ar. E essa energia limpa, gente, é a energia solar e a energia eólica, que essas duas diminuem os impactos ambientais. Conclusão, né? O acesso à energia elétrica não tem sido reconhecido como direito social fundamental. Quando eu falo em direito, seria o mínimo necessário para garantir a vida e a dignidade das pessoas. Tanto é que a gente está observando nessa crise de pandemia que você tem pessoas com dificuldades de adquirir qualquer informação porque não tem eletricidade em casa. Na página 36, aí vocês acompanham aí a origem do eletromagnetismo. Então nós temos os fenômenos elétricos e magnéticos, que são conhecidos desde a antiguidade. E aí já se estudava, ou já se analisava, a questão da magnetita e do ferro, que chamava a atenção pela força, pela gravidade que causava. Nós temos a magnetita, que ela é um imã natural do nosso planeta. E nós temos o imã, que na verdade é um imã natural, né? E nós temos os imãs artificiais. Como exemplo, a gente tem a bússola, né? Que se orienta com o campo magnético da Terra, fornecendo assim orientações de direção. Os imãs não podem ser ligados e nem desligados, tá? Com praticidade. Por isso, foram criados dispositivos, o que a gente chama de eletroímãs. As aplicações desse eletroímãs, né? Para que eles servem? Vamos lá. Aí eu coloquei em tópico, que eu acho que fica fácil para vocês. Ler e gravar dados eletromagnéticos, construir alto-falantes, microfones e gravadores, separar alguns metais de outros materiais, compor sistemas de segurança de sensores. Então, quando a gente pisa na porta de um shopping e ela abre, né? Isso, nós temos aí os eletroímãs, tá? Circuitos elétricos, então, se não fosse por eles, nós não teríamos a emissão, né? E nem recepção do sinal de um celular. Ou mesmo da própria internet. Na página 37, vai falar um pouquinho, gente, não saiba mais, da magnosfera, desculpe, magnetosfera. Falei errado. O planeta Terra, ele acaba sendo um ímã gigantesco, tá? Ele é um campo magnético, nosso campo magnético terrestre, exerce uma função de proteger o planeta, né? Da parte de radiação solar e de raios cósmicos. Com isso, não ficamos expostos a perigosas radiações que rondam, né? Que circulam o planeta Terra. Aí nós temos o eletromagnetismo, que remete desde o início do século XIX, né? Foi feita uma observação e interação dessas características elétricas e magnéticas. Por isso que se fez a junção desse nome, né? Eletromagnetismo. Vem do magnetismo e da eletricidade. Na página 39... Não se preocupem com a 38, que a gente vai fazer isso quando retomarmos as nossas aulas presenciais, que aí é o laboratório, tá? Na página 38, ele está falando do que o eletromagnetismo, ele remete, como já dito, né? Ele remete desde o século XIX, ele é um fenômeno de indução da eletromagnética ou chamada a lei de Michael Farday, tá? Ele observou que corrente elétrica produz efeito magnético. A gente vai vendo isso daqui na prática. Aí na página, ainda na 39, né? Deixa eu só ver se está certinho aqui, meus rascunhozinhos para vocês. Com base nesse fenômeno, gente, ele observou o funcionamento das usinas de energia elétrica, tá? A rotação das turbinas, elas vão converter uma energia mecânica em energia elétrica. Nós temos, no caso, as nossas usinas hidrelétricas, que são turbinas que giram devido ao impulso da queda de água, provocando movimento relativo entre fios condutores, que são os espirais e bobinas, e os polos de ímãs no gerador, eles vão transformar essa energia. Então, a gente tem a energia mecânica da queda d'água transformada em energia elétrica. Nós temos as usinas termoelétricas e nucleares, que aqui, no caso, é um processo semelhante, tá? Porém, ela não vai usar a queda d'água, e sim um vapor de água resultante do processo de ebulição da água, que é aquecida, né? Que é pela queima de um combustível de um material radioativo. Outro exemplo, a gente tem hoje, como o nosso LIPE começou com a bicicleta, né? Nós temos bicicletas que, com o movimento das rodas, produzem um, acender um farolzinho. Esse dispositivo, gente, que transforma esse movimento em produzir a energia de luz, a produção dessa luz no farol de uma bicicleta, nós chamamos esse dispositivo de dínamo. Então, é um dispositivo composto de um ímã e espiras que giram através da corrente elétrica. Então, aqui no caso, ele vai converter a energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética, né? Então, aqui a gente tem, seria um resumão dessas páginas, tá? Lembrando, gente, do efeito joule, né? O de joule é aquele efeito que eu transformo a energia elétrica em calor. Nós vimos até, não sei se alguém, o pessoal aí vai lembrar, no caso do secador de cabelo, você tem o ferro de passar roupa. Então, você tem uma energia elétrica que é transformada em calor, ok? Então, eu vou abrir aqui, gostaria que vocês abrissem para alguma dúvida. Eu gostaria também, gente, de deixar para vocês, assim, no roteiro de estudo dessa semana, eu vou colocar o exercício da página 40 só, tá? Da 41 também, que é lá em cima. Então, seria do exercício exercício 1 ao exercício 5, tá? Mas podem ler, né, esse, eu fiz um resumão aqui, mas vocês podem dar uma lida no próprio LIPE, tá? Assistir essa aula novamente, e aí a gente esclarece, vai esclarecendo as nossas dúvidas. Eu gostaria de abrir aí, vocês, mostrar o rostinho, o microfone, aí o que vocês quiserem, a gente vai esclarecendo. Muita saudade de vocês também. Estão quietinhos? Nem parece a sala de aula que eu conheço? Oi, querida. Oi, querida. Isso, você tem as espiras, né? Não sei se mostrou isso no vídeo. Foi do YouTube que você viu ou não? Você não lembra? Tá me ouvindo bem, Bianca? Foi do YouTube? Ah, legal. Podem assistir, esses vídeos são bem interessantes também. Mais alguém, gente? Estão muito quietinhos. Oi, Pontinho, tudo bem? Sua mãe, família? Dando beijão para ela também. Oi. Não tem problema, mas qualquer coisa também, tá. entendeu aqui a matéria, Pontinho? Ficou clara essa parte? Eu havia pedido que vocês respondessem na página 34, se vocês quiserem voltar, aquelas quatro primeiras perguntinhas, né? Quais benefícios você vê no uso de bicicletas elétricas para deslocamentos urbanos? Então, se alguém colocou alguma coisa e quiser falar, fique à vontade da primeira pergunta. Alguém gostaria de colocar a resposta que escreveu ou falar agora? Não tem problema nenhum também. Pode falar, Bianca. não tem problema, vai procurando aí. Ou se alguém mais também respondeu. Sim, tá. Ok. E a desvantagem... Oi, pode falar, Bi. Hum. Não, peraí. Você tá falando da página 34, Bianca? Aí é a questão 2. Ih, não, peraí. Ah. Você tá na página 34. Então, assim, quais benefícios tá, quais benefícios você vê no uso de bicicletas elétricas para benefícios, né? Na 2, você colocou raios? É porque não tem B da 1. É isso que a gente não tô... Quer ver? Vou te mostrar a página aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Tá. Tá, a 4 é o uso de máquinas elétricas é sempre melhor do que outras opções? o uso de máquinas elétricas. Eu tô... Tássimo. 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 A gente vê essa questão, quando a gente vê as bicicletas, que no caso não são elétricas, ali na Paulista, né? É, tá certo. Mas alguém, gente, gostaria de falar de uma das, pode falar uma das quatro perguntas, não tem problema. Que a três tem assim, a proposta de compartilhamento de bicicletas elétricas é viável para a sua comunidade? Aí justifique sua resposta. Então, quem quiser falar uma das quatro, não tem problema, pode falar. Mais alguém? Vocês estão muito tímidos. Vitor, cadê você? Tem muita gente assistindo aula aí, ninguém está falando? O que houve? Estão tímidos? Gabriel, Matheus, tudo bem? E aí, alguma dúvida, Gabriel? Gabriel? Tá tranquilo, por enquanto? Sim, certo, pode deixar. Boa. Cadê a Vitória? A Vitória fala bem. O Matheus quieto, está muito quietinho. Perfeito, Vitor, gostei de ouvir sua voz. Tenho saudade de ouvir a voz de vocês por aí. Ô, Vitória, está com vergonha de falar, Vitória? Ou está com problema no microfone? Ah, Vitória. Ah, Yasmin? Vergonha, Yasmin. Que nada. Vitória, problema no microfone. Tudo bem. Gente, alguém tem dúvida, pode falar no chat também, tá? Estou vendo que tem alguns aqui que estão com problema no microfone, sem problema nenhum. Pode perguntar por aqui, pelo chat. Ah, então eu vou fazer assim, ó. Vou marcar para vocês. Vou colocar aqui, ó. Roteiro de estudo, então, da próxima semana, que aí eu vou deixar agendado com a coordenadora, tá? E aí vai estar no sistema, lá no site do nosso colégio. Então, o roteiro de estudo, página 40 e 41. Oi, fala, querida. Tá ok. Tá. Tá bom. E também vai estar disponível no próprio site do colégio, mas tudo bem, avisa para mim, não tem problema. Tá? Então, fica um roteiro de estudo da página 40 e 41. São questões relacionadas a esse texto, tá? Que eu, que a gente acabou, que eu acabei passando para vocês. Tá? Aí, na próxima aula, eu quero falar de potência e energia elétrica. Oi. Do LIPE, tá? Não passei nada do caderno de atividades ainda não. Pode ficar tranquila. Porque aí eu passo para outra semana. A gente vai fazendo bem devagar, porque eu sei que vocês têm outras lições, né? E outros trabalhos. Com relação ao trabalho de máquinas elétricas, gente, alguma dúvida? Foi difícil de encontrar o material? Como é que está aí com vocês? Tá. Tá legal. Porque a gente sabe que acaba, não é só máquinas elétricas, aí você pode pegar outros tipos de máquinas também. Eu acho que eu fiz, acho que vai abordar outros assuntos, né? Ele fica amplo, tá? Então pode ir pegando picadinho, não tem problema nenhum, não. Tinha marcado em algum lugar aqui, depois eu passo para vocês. Fala, Bi. Tá. Tá legal. Mas aí a gente vai, quando a gente retomar as aulas, aí eu recolho tudo, o que foi pedido, principalmente esse trabalho, tá? Se tiver dúvida, a gente esclarece, a gente dá um prazo maior, não tem problema. Então o importante é vocês não pararem a continuidade desses conteúdos para depois não deixar no esquecimento, né? Fica muita coisa para acumular. mais alguém, gente? Gostaria de colocar as questões? Isso, por exemplo, a história, desde quando começou a história de máquinas elétricas, tá? Então você pode pegar pela história das máquinas elétricas. de pegar um pouquinho lá da revolução industrial, a gente vai começar a entrar nesse assunto na parte de física também. Tá? Então, no caso, entra na parte de revolução industrial, aí você vai ter a produção de máquinas elétricas também, um pouquinho mais para frente. Tá? E o que vocês estão fazendo de bom aí nessa quarentena, gente? além de agora estudar? Muito filme, muita série. Dormindo tarde. É isso aí. É isso aí. E agora estudando, né, Bianca? Agora voltamos, isso é bom, né? Porque acho que ocupa a cabeça da gente, vai matando a saudade também. Tá certo. É isso aí. Tem que, né, aproveitar o tempo. Isso é bem... Não é fácil, não. Mas vai passar, gente. Vai dar tudo certo. Né? A gente vai sair melhor dessa, pode ter certeza. Cadê? quem mais está aí? Raquel, Matheus... A Júlia. A Júlia está por aí também, a Júlia Tolentino. Ali, oi. Essa timidez não combina com vocês, hein, gente? Aí, no caderno de atividades, deixa eu só dar uma olhadinha, que aí depois eu passo para vocês na outra, no outro roteiro. Tá? Como eu falei, eu vou um pouco mais devagar, até porque vocês têm muita matéria aí para estudar. Ok. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida com relação a esse conteúdo, gente? Ou a outro que ficou? Alguma dúvida com relação às lições que foram passadas? Né? O que é Raquel? 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 Vamos lá, então. Deixa eu só ver as lições que eu passei para ver se vocês estão zerados comigo aqui. Vou pegar meu roteiro. Guilherme? Os dois, Guilhermes? Alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Vocês não são quietinhos assim, não, hein? Me tapeia. Vamos lá. Não e não. Ok. O Guilherme não tem. O Guilherme não tem, não tem. Tá, Bianca. Oi. Vou ver. Deixa eu só ver. Vou ir por aqui. 29. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos voltar, porque aparece a dúvida de alguns, né? para a gente se organizar onde a gente parou. Sim, que era no Zoom, certo? Tá. Então, pessoal, então deixa eu organizar aqui com o pessoal, Bi, para a gente, se alguém quiser também falar. No caso, foi um processo de lição que eu passei. A página 29, nós temos o Zoom, como os raios se formam. Ah, então esse momento aqui... Vai lá, Bi, pode falar. Hum. 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 Certo. Que é a instabilidade climática. Tá. Tá certo. E a B? O que pode atrair um raio? Hum. São. Hum. 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 Pode deixar, depois a gente complementa se precisar. E como se protegeria de um raio? A letra C. Ah, pode falar os exemplos. Certo. Evitar a exposição ao ambiente. Certo. 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 Mais alguém, gente, gostaria de colocar alguma coisa dessa página 29, que estava no roteiro de estudo? mais ninguém? Certo. 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 a 1, se fala da 29, né? Que é o que a Bianca estava fazendo a correção. Aqui, ó. Vou escrever aqui no chat que fica mais fácil. A letra A, você vai ter aqui, ó. Aqui você sabe sobre o rádio, como esse fórmula aqui, eu vou marcar pra vocês, quer ver? Tá. Aqui, ó. Acho que fica mais fácil assim, Gui, V, tá? Página 29 do Zoom, primeiro parágrafo do texto, você tem essa resposta da letra A. Mais alguma, Guilherme? Pesquisa, não pedir, tá. Pessoal, tem gente que está ouvindo pelo chat, também pode perguntar por aqui, que a gente... Ah, a gente responde. Não tem problema, não. Peraí, já... Ah, João entrou, peraí, já respondi aqui, legal. Os exercícios? Então, vamos lá. Estamos, tá? É na página 29. Aí, lembrando que é do Lipe 1 ainda, que essa semana a gente, nas próximas aulas, a gente já finaliza isso. e do próximo roteiro, páginas 40 e 41. Oi? Só um minutinho, Gui. Então, essa semana, na próxima aula nossa, eu já finalizo esse, tá? Então, já na semana que vem, a gente já começa o Lipe novo. Tá? Porque ficamos devendo só esse finalzinho aqui. Então, não estamos tão atrasados. Não se preocupem, não, tá? Pegou aí, João, os exercícios? Alguém mais, gente, quer comentar alguma dúvida da página 29 ou da página 34, que eram aquelas quatro perguntinhas. Então, acho que aqui já... Deixa eu ver. Rafael e Raquel, não. Alguma dúvida com relação ao trabalho, acho que também foi esclarecido, né? Tá tudo ok. Oi? Pode falar, Bianca? Pode, pode. 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 Certo. Perfeito. Verdade. Perfeito. Pode deixar essas daí. Ok. Tá? Tá bem tranquilo. Gente, também tem a parte do positivo on, que vocês possam entrar também para assistir algumas... algumas apresentações lá. do próprio LIPE. Então, vale a pena também enriquecer o material aí. Doutor, minha... Oi, pode falar. O positivo on, você vai ter que entrar pelo... pelo capítulo. Tá? Então, no caso, como a gente está no capítulo do LIPE, é o capítulo 2. que é o capítulo 2, dá para assistir os videozinhos que tem, que é bem interativo, né? Vale a pena. Tá? Nicole, exercício de que página que você está perguntando? Da 40 e 41 são os 5 exercícios. Ó, da 40 e 41 é do exercício 1 até o 5. é essa página, Nicole? Isso, ok, obrigada. Gabriela digitando. Vamos lá, Gabi. Oi. 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 Não, não, porque eu vou recolher assim que a gente voltar, já marco com você, vamos, sei lá, vamos retornar a tal dia, entreguem todos os trabalhos, as lições feitas, que aí a gente vai ter o dia para recolher tudo que for necessário. Tá? Então, pode ficar despreocupado aí. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. qual o trabalho, Gabi? Esse de máquinas elétricas? Só vão me entregar quando eu retomar, quando a gente voltar na escola presencial. Não, eu passei ele na outra semana, nas semanas anteriores. Dá uma olhadinha. Deixa eu só ver quando que foi que eu tenho marcado por aqui. Peraí. É só pegar na minha papelada aqui. Ele está num dos roteiros de estudo, Gabi. Quer ver? É, eu não estou com ele marcado aqui. Eu digitei direto para o roteiro. Mas ele está num dos roteiros de estudo. Se você entrar no site do colégio, lá onde tem lição de casa, você tem o roteiro de ciências. Tá? Ele está ali, bem descrito. Aí você dá uma olhadinha ali. Nada, imagina, querido. Gente, quem não tem mais nenhuma dúvida e quiser saindo, não tem problema. Desejo vocês aí boas aulas agora, tarde. Tá? E a gente se encontra na próxima aula agendada aí, com a coordenação. Tá bom? Então, fiquem com Deus, façam essa lição, e aí na próxima aula a gente retoma. Tchau, fica com Deus, Bianca. Beijo. Tchau. Próxima aula eu quero ver todo mundo, hein? Deixa eu ver aqui. As questões de máquinas elétricas. É esse que é o trabalho? Não, João, é a história das máquinas elétricas. Vou pôr aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. É só me... Ó, pode falar. Isso. Tá? Era esse aqui que eu havia passado, João. Isso. Uma pesquisa sobre ele. Exatamente. Perfeito. Mais alguém? Vamos ver se na próxima aula todo mundo consegue aparecer aí pra mim. Oi. Espera só um pouquinho. É a Raquel? O que tá falando? Fala, Raquel. Não. Ainda não temos uma definição, tá, Raquel? A princípio, não sabemos. Tchau, Raquel. Oi. Pode falar, Vi. Não, não precisa. Tá? Mais alguém? Fala, Bianca. Hum. Hum. Isso. Você pode até... Acaba até entrando em alguns outros... Outras máquinas. Tá? Mas é mais... Eu quero as elétricas. Aí você vê direitinho. Nada, querida. Tchau, gente. Então, boa semana pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.